Galera, hoje aqui no Minecraft, pessoal, a gente vai testar as TNTs mais loucas aqui do Minecraft Java Já pensou nas TNTs furacões, TNTs explosivas, TNTs escondas sônicas, TNTs de todas as formas? É isso que a gente vai testar aqui hoje, pessoal, um mod muito legal que adiciona novas TNTs aqui no jogo E bora ver o estrago que a gente vai fazer, beleza? Então, bora lá pro vídeo! Muito bem, pessoal, tamo aqui já no Minecraft, né? A gente tem que tomar cuidado com essas TNTs que a gente vai testar aqui hoje, certo? As que nós vamos testar, primeiramente, vamos mostrar a normal, né? Que todos já conhecem, eu imagino A Sparkler TNT, ó, eu não sei o que significa isso, mas parece ser doido Temos a Pink TNT, a TNT rosa, né? Temos a Fountain TNT, temos a Jaser TNT e temos a Ultimate TNT, pessoal O que será, né? Que essas TNTs fazem? Vamos começar do começo, vamos dizer assim, né? E vamos ativar, então, a TNT padrão Como vocês sabem, o Minecraft, ele adiciona essa TNT padrãozinha aqui, né? Que ela tem até que uma explosão boa, viu, galera? Mas vamos testar Ó, primeiramente, vamos colocar uma aqui do lado e vamos acender aqui Pou! Acendemos, bora ver mais ou menos um parâmetro aí da explosão da TNT normal Beleza, ela faz mais ou menos um bloco aqui, né, pessoal? Um bloco só de profundidade e aqui vamos colocar uns 3 a 4, né, de largura pro lado Essa aqui é a TNT normal Se a gente colocar duas, eu acho que esse aqui, esse buraco provavelmente ele vai duplicar Mas eu não sei se elas vão jogar uma... É, exatamente Ele dá uma duplicadinha, galera, fica 8 blocos, se eu não me engano, aqui Isso aí, 8, 7 blocos pra frente e 3 pro lado Essa aqui seria a TNT normal, pessoal Mas vamos começar a testar a Sparkler TNT, mano Eu vou deixá-la até no lugar mais aberto aqui, ó Aqui perto desse portal, boa Vamos lá, vou deixar ela bem aqui, pessoal E bora acender Eita, damage Damage é damage, galera Vamos ver o que essa TNT vai fazer Vamos lá 2, 3 e voo! Coloquei ela aqui, vamos ver Nossa, tá demorando Meu Deus! Olha isso aqui TNT pra tudo quanto é lado Não, não, loucura Loucura demais isso aqui Olha isso TNT pra todos os lados, galera Caraca Não, muito louco isso aqui Ó, beleza, pessoal Essa aqui é a Sparkler TNT Ela é doida demais, mano Eu percebi que, tipo, ela joga pra todos os lados mesmo Olha o estrago que ela fez Ela faz, tipo, um círculo, vamos dizer assim, né De TNT Mas vendo essa TNT, pessoal Eu fiquei com uma dúvida Será que se eu colocar essa TNT lá na Bedrock Tipo, ela meio que vai, tipo, subindo? Vamos descer aqui tudo pra baixo, galera E só vora, ó Calma, tamo chegando Nossa, tá longe, ó Aqui, a Bedrock Boa Vamos colocar ela bem aqui pro lado Porque eu quero ver se ela vai subindo E explodindo tudo que tem em cima, galera Vamos lá Coloquei ela aqui embaixo Vou acender Acendi Vamos ver, vamos ver Nossa, mano Tô louco pra ver isso aqui, velho Vamos ver Ó Nossa Caraca Olha o estrago de TNT que ela jogou pro lado Vai explodir? Eita Nossa Caraca Não, não Peraí que eu tô com uma ideia aqui, galera Peraí, peraí Nossa, isso aqui vai ser louco Isso aqui vai dar um lag, se duvidar, velho Mas tudo bem, ó Deixa eu acender aqui Pra gente ter uma iluminação Galera, eu vou colocar o seguinte Eu vou colocar, tipo, uma fileira De TNTs dessa E vou sair acendendo Mas, tipo, acendendo Uma atrás da outra Pra ver o que acontece Nossa, nossa Isso aqui vai ser louco Isso aqui vai ser louco Vamos lá, vou acender 1, 2, 3 e... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Acendi, acendi todas Vamos ver, vamos ver Caramba Meu Deus Caramba, botões de TNT, mano Que doideira, mano Mano, olha o estrago que fez no mapa É muita TNT vindo, mano Que engraçado, velho Tá, vamos subir, mano Testamos aqui a Sparkler TNT Cara, muito louco essa TNT Essa é uma das TNTs mais louca que eu já vi, velho De verdade mesmo Eu vou até colocar uma do lado da outra aqui agora Porque eu quero ver, tipo, um Geyser Indo pra cima, tá ligado? Vamos ver Deixa eu ver, galera As duas indo pra cima Olha lá, ó Nossa Que legal, velho Não, muito massa Elas vão certinho Uma do lado da outra, velho Bom Massa, pessoal Essa foi a Sparkler TNT Vamos testar agora a Pink TNT, mano Que essa aqui é a mais legal Vamos ver Essa aqui é a rosinha, velho Rosinha Bora ver o que ela faz, ó Acionei Vamos ver essa TNT rosinha O que que ela pode fazer, ó Deixa eu ver Eita Não, não O que que é isso aqui? Ela lança a TNT pro lado, velho Não, não Isso aqui é doido Isso aqui eu tenho que testar lá embaixo de novo Pera aí Pera aí, galera Vamos testar isso aqui de novo lá embaixo Porque como ela vai pro lado, mano Ela deve abrir um caminho muito grande, velho Pera aí Tá, estamos chegando na Bedrock Vamos ver Vou colocar ela aqui, pessoal A Pink E vamos acender uma Só pra ver o que mais ou menos acontece Se a gente deixar ela embaixo Vamos ver Meu Deus Que 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 é isso? A TNT subiu? Nossa Ela fez muito grande o rombo, velho Pera aí Eu não vou conseguir acionar todas, galera Pera aí Deixa eu testar uma coisa Eu posso tentar fazer um esquema assim, ó Aqui 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 E aí eu vou botar um bloco embaixo, galera Porque se eu não colocar É, não vai dar pra acionar Porque elas vão cair pra baixo, ó Vamos lá Vou pegar aqui Vou começar a acionar Uma por uma, ó Vai, 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 vai Ai, ai, ai Faltou uma, faltou uma Foi Foi todas Vamos ver Nossa Até chove Olha isso Tá subindo Tá subindo Caramba Meu Deus Mano Descobriu Tá uma ravina aqui Sem querer, velho Nossa Mano, é muito poderosa Essa TNT, velho Começou até a chover Aqui no Minecraft Tá, galera Essa aqui é muito legal também Mano, mas vamos pra próxima Temos aqui A FONSAINTENTÉ Eu acho que essa aqui É poderosa demais, velho Vou até colocar essa pra cá Porque, né Eu não tenho ideia Do que ela vai fazer, ó Deixa eu ver Aqui Vamos lá Um, dois, três E bora Vamos ver o que ela vai fazer, pessoal Tá Ele tá acendendo Nossa Não, não O que que é isso? Meu Deus É um helicóptero Não, pera aí, galera A gente tem que fazer uma torre De 70T aqui Pelo amor de Deus, velho Nossa Não, não, não Não vai dar tempo Vai, 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 vai Nossa Olha isso aqui Caramba, mano Meu Deus Cara Mano, que doido Pera aí, galera Eu quero testar uma coisa, ó Se eu pegar um give aqui Um command block Mano, agora é modo loucura, galera Vai ser modo loucura esse aqui Tá É Deixa eu só subir aqui Uma parcela de blocos Vou colocar aqui o command block Boa Eu quero ver se dá pra dar summon É É Dá pra dar summon Boa O que eu quero fazer é o seguinte Eu coloquei esse command block Eu vou deixar esse comando aqui Vou colocar pra repetir aqui o comando E eu vou summonar várias dessa TNT Vamos ver se vai dar certo Vai Meu Deus Calma, é que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz Eu não imaginei que ia ser tão forte assim Mas tudo bem Eu achei que ia dar Colocar TNT pra ir pra baixo Ah, mas tudo bem Não tem problema, velho Tá, vamos pro próximo Vamos pra Geyser Nossa, esse Geyser aqui Meu Deus do céu, velho Não tem um oceano pra eu testar não, velho Aqui Vou testar aqui na água, velho Só pra ter uma noção Coloquei aqui Porque Geyser é na água, se eu não me engano, né Então vou colocar aqui Um, dois, três E vai Vai, TNT de Geyser, mano Faz sua história Faz sua história Deixa eu ver Eita Eita Não para, não para Não para Caramba Esse aqui é legal Só que essa aqui é mais contida Não acho ela tão forte não Mas a gente pode fazer um combo com ela A gente pode fazer o seguinte Quatro TNTs aqui E uma Sparkler aqui no meio Aí o que eu faço, galera? Aqui, ó Aqui embaixo Eu coloco um bloco de redstone Deixa eu ver Aí, ó Agora vai Agora vai, ó Nossa Agora é um Geyser de verdade Olha isso aqui Caramba, mano Olha o testemunho Meu Deus Senhor Nova maneira de minerar, galera Manualmente Só colocar essas TNTs juntas, velho Olha o buraco que faz, velho É outro bioma isso aqui já, né É outro bioma Meu Deus Bom, agora vamos para a última, pessoal E não menos importante Que é a Ultimate TNT Uma das TNTs mais aguardadas aí de todos os tempos Que eu vou querer soltar lá no gelo, velho Ela é toda colorida, pessoal Vamos ver Ó, mostrei e vai Deixa eu ver o que esse trem vai fazer Senhor Ó Meu Deus Ela é a junção de todas Caramba Não, isso aqui é loucura, galera Loucura Na verdade Eu já sei o que a gente vai fazer Nossa, galera Caramba Travou 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 o manicure Caramba Tá travando tudo Tá travando tudo Socorro Já era Já era Acabou 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 Meu Deus Para de explodir Para de explodir Olha isso Caramba, galera Não para Não para Não para Não adianta Tá acabando, será? Meu Senhor, velho Olha isso O mapa tá todo indo embora, mano Gente, olha até onde foi a explosão Nossa, ainda tá indo Que isso Caramba, galera Você até achou um templo do deserto aqui, ó Depenou o templo do deserto Mano, muito poderoso isso aqui, velho Muito poderoso isso aqui, né? Não é pra se brincar, não Mas, galera Basicamente isso Se você gostou Deixa o seu like aí pra ajudar Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, galera Então é isso Falou É nóis E tchau E tchau